Oi e aí pessoal sou eu de novo vou fazer uma imagem de um crucifixo aqui no nó de pinho e para fazer a imagem tem que fazer primeiro Cristo e aqui a imagem né e depois eu faço a cruz primeiro o corpo depois a cruz que fica mais fácil vamos lá então é mais um mesmo costume vou limpar aqui primeiro aí eu limpei ele agora vou desenhar aqui o corpo do Cristo primeiro fazer o corpo depois a cruz bem pequeno senão não tem espaço até lá tô desenhando aqui depois nós vemos tô desenhando já faz tempo aqui ali tá ó onde tá desenhado ali já com a caneta para mim detalhado pô vamos lá então vamos ver isso aí não é brincadeira não tem que levar a sério para respeitar né vamos fazer aqui uma parte depois outra então como eu disse tem que fazer a primeira parte da cabeça ali da faixa de Cristo o corpo depois a cruz e vamos fazendo aqui aos pouquinho vai sair valeu é pequena imagem daí é ruim de filmar aqui tá um pouco mas vai dar certo eu vou mostrar aqui para vocês vocês conseguem ver aqui o braço aqui o rosto já fiz nariz tá tá aqui vem o corpo depois da cruz é isso aí complicado porque a primeira vez que eu faço assim no lado de pininho e crucifico sem ter vamos ver tô curioso para ver como vai ficar também quero ver mas vai parece que vai ficar bom já passei a medida certinho ah viu não pode ficar brincando com isso aí tem que levar a sério na verdade não dá para brincar vamos lá depois de tempo ficou assim o objetivo da medida já tem vamos lá bom então eu já fiz uma senha de madeira só que é normal de pinha diferente daí tá bom tá tá saindo vamos lá vamos lá não dá para desistir agora eu vou fazer a coroa mais um acabamento coroa de a cabeça dele ali a face com o resto já fiz a face dele agora tô fazendo a cruz aqui por trás ó valeu vamos ver vou fazer vou fazer simbolicamente uma cruz aqui porque não tem espaço quase na madeira e aí então cheguei no resultado pronto e fiquem com deus vai seu app de vídeos curtos vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá